A Secretaria de Estado de Saúde finalizou na manhã desta segunda-feira, dia 4 de janeiro, a instalação de câmaras frias nos três principais prontos-socorros da cidade. O último a receber a estrutura provisória foi o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, na zona leste da cidade. Antes dele, no dia 31 de dezembro, os hospitais 28 de agosto e João Lúcio já haviam recebido cada um uma câmara do mesmo tipo. A Secretaria, como forma preventiva, instalou as câmaras para dar suporte aos hospitais no acondicionamento de corpos de pacientes que falecerem vítimas da Covid-19. Paralelamente a isso, a SES-AM está reforçando a estrutura de atendimento no pós-óbito dos prontos-socorros da rede estadual, trabalhando na instalação das câmeras mortuárias nos necrotérios dos prontos-socorros de Manaus. No dia 29 de dezembro, teve início o plantão de atendimento psicossocial nas unidades de saúde, com acompanhamento integral às famílias das pessoas internadas por Covid-19. Psicólogos e assistentes sociais fazem o acompanhamento das famílias, desde a comunicação do óbito até os trâmites funerários. Psicólogos e assistentes sociais.